A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. De acordo com o último Boletim do Ministério da Saúde, já foram confirmados 438 casos suspeitos de febre amarela no Brasil. 89 foram mortes. Por isso, o estoque estratégico da vacina contra a febre amarela foi reforçado em mais de 11 milhões de doses, sendo que 6 milhões já começam a ser distribuídas nos próximos dias. E para tranquilizar a população, o Ministério da Saúde preparou uma série de esclarecimentos para atualizar a população sobre a situação da doença no Brasil. A febre amarela tem gerado muitas dúvidas na população. Por isso, o diretor de vigilância das doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Age, esclarece as principais delas. Não moro na área de recomendação da vacina. Preciso me vacinar? Se não mora e não vai viajar para uma área de recomendação da vacina, não só não precisa se vacinar, porque ela não vai estar se protegendo contra uma circulação em que nessa área não existe, como a pessoa pode estar se expondo desnecessariamente a um risco de um evento adverso, inclusive alguns eventos adversos graves, que embora raro, pode vir a ocorrer. Daí a importância de que ela não se exponha desnecessariamente a um risco, já que não há o risco de transmissão se ela não reside ou não vai viajar para a área de transmissão. Já tomei uma dose da vacina. Preciso tomar novamente? A indicação é que a pessoa tome duas doses da vacina com intervalo de 10 anos cada uma. Então, dependendo da idade da pessoa, obviamente, ela completa a sua proteção contra fé amarela tomando a primeira dose a partir dos seis meses ou nove meses de idade e repete uma segunda dose. A pessoa idosa que já tomou a primeira dose pode tomar a vacina? O idoso, ele tem de ser avaliado caso a caso, de acordo primeiro com o local onde ele reside, por exemplo, na área afetada, na área onde está ocorrendo a episotia, a circulação do vírus da febre amarela, o idoso, embora seja considerado como uma contraindicação, ele tem de ser avaliado para verificar se tem presença ou não de alguma doença crônica. Em muitas situações é indicado, considerando a relação risco-benefício, de que ela seja vacinada. Mas, de uma forma geral, se evita a vacinação de idosos. Perdi a caderneta de vacinação e não lembro se tomei a vacina. O que fazer? Se a pessoa reside ou vai viajar para a área onde está havendo transmissão ou seja considerado a área indicada para vacinação e ela não tem um registro de vacinação e não se lembra, por precaução, ela deve tomar a vacina. Se você quiser saber mais sobre a febre amarela e tirar outras dúvidas sobre a doença, basta acessar www.saude.gov.br. Nesta semana você vai conhecer histórias de pessoas que enfrentam doenças sérias, mas encontraram no esporte o melhor remédio para a dor. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas passam aquilo que vieram para passar e você não tem que se deixar abater por causa de uma dor, porque ninguém vive a tua dor. A dor é sua. É uma doença inflamatória que atinge principalmente as articulações da mão e dos pés, dos dedos, né? E ela, por si só, atrapalha na funcionalidade básica da pessoa, porque a movimentação fica comprometida. E aí a gente tem uma limitação maior por causa do movimento articular. A gente trabalha dentro dos limites que a pessoa tem. A musculação melhorou demais a minha qualidade de vida, melhorando meus movimentos, minha amplitude, né? Então hoje eu consigo fazer coisas que, para mim, eram muito mais difíceis. Deixar um braço, poder agachar, eram muito mais ilimitadas. E hoje eu consigo me exercitar de uma forma mais fácil no meu dia a dia, dentro de casa, me movimentar melhor e diminuir as dores. De maneira geral, o esporte vai melhorar a sua qualidade de vida. Por exemplo, vai melhorar a sua capacidade de força, vai melhorar a sua resistência, vai melhorar a sua capacidade de se locomover. Como regra, isso faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Eu faço qualquer exercício que o meu personal trainer indica, né? E eu procuro sempre fazer série pesada, para ganhar mais furo. Sabe-se que o parkinsoniano, ela tem uma capacidade, uma deficiência, que chama bradicinesia, que é uma movimentação mais lenta do seu corpo. E o fato de você treinar essa variável de potência, faz com que a pessoa tenha uma capacidade até de se locomover de maneira com a maior qualidade. Pessoa que não praticava exercício nenhum, o parkinsoniano avança mais rápido. É um bem social, emocional, você convive, interage com outras pessoas e você supera os seus limites, né? E isso te dá cada dia mais força para você ir atrás de um outro limite e ver que você consegue fazer as coisas. Venha! Aqui é o meu segundo lar. Então venha para uma academia, seja aqui, seja onde for, mas faça o exercício, caminhe. Para você que está em casa, me assistindo agora, tenho a certeza absoluta que você necessita de exercício para conviver com a doença. Se não fizer exercício, não é só exercício, tem outras regrinhas também, mas o exercício é vital. O seu parkinsoniano vai avançar mais rapidamente e você não vai ter uma qualidade de vida boa. Eu sou com 27 anos de parkinsoniano. Eu sou com 27 anos de parkinsoniano. E eu sou bem. Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.